Este é seu olhar Quando encontro o meu Fala de umas coisas que eu não posso acreditar Doce é sonhar e pensar que você Gosta de mim como eu de você Mas a ilusão Quando se desfaz Dói no coração de quem amou Sonhou demais Ah, se eu pudesse entender O que dizem Sem...